O mais recente episódio de Invencível mostrou como o Omni-Man é uma imparável máquina de matar, com Cecil Stedman depositando suas esperanças em Mark Grayson, o Invencível, filho do Omni-Man, que afinal de contas é meio Viltrumita. Mas por mais poderosos que sejam os Viltrumitas, eles não são impossíveis de matar. Existem outros que podem fazer frente a eles, e durante a série, nos quadrinhos, pelo menos cinco não-Viltrumitas provaram que eram fortes o suficiente para enfrentar os bigodudos. Eles podem precisar treinar por toda a vida, necessitar de tempo para se preparar, ou até mesmo apelar para um ataque suicida para fazer isso, mas esses personagens podem encarar até mesmo os inimigos mais fortes que a galáxia poderia lançar sobre eles. Mas antes da gente começar, fica o aviso que esse vídeo aqui vai contar com spoilers da trama de Invencível nos quadrinhos, então se você só acompanha a série da Amazon, esteja avisado. Além disso, deixe aí o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, clique no sininho para receber todas as nossas notificações e acesse o nosso site, ovicio.com.br. Se você já faz tudo isso, então bora para o vídeo. Em Invencível 19, Battle Beast foi apresentado à série como um vilão e de alguma forma acabaria se tornando um herói. Em sua primeira aparição como um segurança contratado pelo chefe do crime face mecânica, Battle Beast imediatamente revelou sua única motivação na vida, encontrar um combatente verdadeiramente digno de sua coragem. Para esse fim, o jovem e fraco Invencível daquela época falhou completamente e seriam necessários Viltrumitas muito mais fortes para finalmente levar o Battle Beast ao seu limite. Servindo como protetor de seu mundo natal, Battle Beast partiu para encontrar inimigos dignos. Ele se juntou à causa dos heróis principalmente porque Viltrumitas seriam os inimigos mais valiosos que ele poderia enfrentar e, no final, ele finalmente realizou seu desejo. Battle Beast ganhou a morte digna que ele sempre quis em uma luta que durou dias contra Trag, o Viltrumita mais poderoso de todos. Se você está procurando um matador de Viltrumitas, esse maníaco com a sua massa deve estar no topo da lista. Talvez uma das figuras mais misteriosas da lista, o lendário guerreiro conhecido como Space Racer, foi apresentado em Invencível 66, provando seu valor contra o Omni-Man em uma batalha quase 100 anos antes do início da série. Armado com uma arma notável, cujos raios indestrutíveis podem atingir virtualmente qualquer coisa, o Omni-Man só conseguiu escapar da luta enterrando o Space Racer em tantos escombros que o alienígena ficou preso. Ajustada especificamente para o Space Racer, qualquer tentativa de tocar em sua arma apenas fazia com que ela voasse de volta para suas mãos. Sua motocicleta pode se reformar em torno dele sempre que ele precisar e, com um metabolismo que o manteve vivo mesmo quando enterrado por um século, parece que quase nada poderia parar o Space Racer. Ele foi um recurso inestimável na Guerra Viltrumita e, com sua arma rasgando os alienígenas hiperduráveis como se eles não fossem nada, é fácil ver o porquê. Como o último membro da raça dos Unopans, que foi quase completamente aniquilada pelos Viltrumitas, a Alien, o Alien, tem mais razões do que a maioria para detestar a poderosa raça de conquistadores. Afim de garantir a sobrevivência de sua raça, a Alien foi geneticamente modificado para ser um guerreiro poderoso e foi somente quando ele foi refeito que ele pôde realmente enfrentar os Viltrumitas que o roubaram o seu mundo natal. Cada vez que Alien era derrotado, ele voltava mais forte e, no final da série, ele era um dos seres mais poderosos que existiam. Por trás do comportamento gentil de Alien, estava o poder de fazer sangrar até o próprio Omni-Man. Força não é necessariamente tudo o que importa em uma luta, mas quando você tem tanta força quanto um Viltrumita, você precisa de muito cérebro para competir. Robô é o epítome absoluto desse espírito, já que o gênio protetor da Terra conseguiu descobrir segredos que escaparam ao resto da galáxia. Ele até provou ser capaz de matar o próprio invencível de uma realidade alternativa, onde ele disparou uma bomba na boca de um invencível maligno. Raciocinando que suas entranhas não eram tão resistentes quanto o seu exterior, a teoria do robô se mostrou correta quando a bomba explodiu e atingiu a cabeça do seu alvo junto com ela. Ainda mais impressionantes foram as medidas anti-Viltrumitas, como quando ele aprendeu a explorar o equilíbrio vulnerável da raça, ressonando uma frequência que os paralisava. Ajustando sua nova armadura negra para aquela frequência, cada soco que um Viltrumita desferia contra ele apenas os enfraquecia ainda mais. Apenas algumas pessoas poderiam lutar diretamente contra um Viltrumita, e o robô acabou sendo uma delas. Embora Rexplosão seja, sem dúvida, a inclusão mais fraca aqui dessa lista, o crédito ainda é devido. Sendo pouco mais do que um ser humano modificado, artificialmente habilitado pelo governo, com um grau de superforça, durabilidade e a capacidade de carregar matéria inorgânica em bombas que podem explodir com impacto, Rexplosão estava, em grande parte, fora do jogo quando se tratava de batalhas cósmicas com conquistadores alienígenas. Seu intelecto não chegava nem perto do nível do robô, e sua atitude ousada e comportamento tagarela muitas vezes lhe causavam mais problemas do que soluções. Mas durante a Guerra dos Invencíveis, quando um exército de invencíveis malignos de realidades alternativas ameaçaram o planeta, Rex provou que tinha um grande age na manga. Quanto maior o item que ele carregava, mais poderosa seria sua explosão. Quando um invencível estava prestes a matá-lo, Rex revelou que ele poderia carregar o seu próprio esqueleto para liberar um ataque suicida capaz de matar qualquer um que o contenha. A explosão funcionou, o Invencível do Mal foi vaporizado e Rex teve uma morte heróica. Bom galera, é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like aí, que essa é a forma da gente saber que vocês realmente gostaram. E deixe também um comentário, deixe aqui o seu feedback. Se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as nossas notificações, porque tem vídeo novo aqui todo dia, às vezes até mais do que um vídeo. E acesse também o nosso site, uvicio.com.br. Então é isso, vejo vocês numa próxima. Valeu!